Música Fala família! Hoje é um dia triste para todos nós Que gostamos tanto dessa motoca Vai deixar muita saudade? Ah picolé de chuchu, por que fizeste isso tão tarde? Né? Mas a saudade fica Descanse em paz, Teneré Música Pois é pessoal Picolé de chuchu Acabou de enterrar A Teneré 250 Depois de 8 anos de produção Um sucesso de vendas Sim, uma moto excelente Uma moto que Não dá dor de cabeça Motor excepcional Conjunto excepcional Uma motocicleta com excelente custo-benefício Excelente para o uso urbano Para viagens Tem gente que já viajou aí América Latina O Brasil inteiro Uma moto palpa toda a obra Uma moto que eu já rendi Diversos elogios aqui no canal Mas já estava na hora Estava mais do que na hora Da Teneré dar tchau tchau Pelo menos essa versão 250 E hoje Só falarei dela Tá? Só vou falar desse evento aí Que a Finalmente a Yamaha anunciou Que a Teneré 250 Será descontinuada E aí vamos pensar o seguinte Nesse vídeo aqui Que eu lancei há meses atrás Eu comentei de uma Teneré 320 E acredito que com O lançamento da nova Lander 250 E aí eu não vou falar Sobre a Lander nesse vídeo Eu vou falar no próximo vídeo A Teneré 320 Chega mais próximo Ao mercado brasileiro Acredito que sim Teremos uma Teneré 320 Sim Porque a Yamaha Não vai deixar esse filão Esse filézão De lado A Teneré é uma moto Icônica Vende bem Tem um nome muito forte No mercado E a Yamaha não é tão burra Assim É um pouco burra Né? Mas nem tanto Então acredito que é uma pausa Nós teremos aí Uma pausa de Acredito Um ano Dois anos Sem Teneré Como eu disse Depois de 2020 Muita coisa vai acontecer Tá? 2020 será um ano Mágico Mas do jeito Do jeito que a Yamaha é Letárgica Em seus lançamentos Em seus anúncios Acredito que a Teneré 320 Só saia mesmo Lá pra 2021 Quiçá Quem sabe 2022 Quiçá 2020 Acredito que não Tá? Até apostei que a A 320 viria em 2020 Mas agora Vendo do jeito que a Yamaha Ela faz as coisas Acho difícil Ela lançar uma 320 Mas vamos torcer Mas agora Eu estou sentindo Cada vez mais próxima Essa motocicleta 320 Com o lançamento Dessa nova Lander Porque a Yamaha Não tem mais nenhuma moto Estradeira, né? Não tem mais nenhuma Trail estradeira Não tem mais Com a descontinuação Da Teneré 250 Eles vão tapar o buraco Aí com a A Lander A Lander vai enganar aí Um tempinho Vai ficar Ocupando esse espaço Por um tempo E a Yamaha Não vai perder Essa Essa boquinha, né? De vender uma moto excelente Como A Teneré Então eu acho que eles vão embarcar Assim O motor 320 Da R3 Da MT03 Farão Algumas adequações Porque Do jeito que está hoje Não rola, né? Você tem um motor muito beberrão Um motor Excelente, tá? Mas é muito beberrão Então eles vão ter que fazer Algumas adequações aí Pra que uma Teneré Seja uma moto Realmente econômica E viável Pro meio urbano Tá? Mas podem ter certeza Essa moto vai Gerar muito Buzz Vai causar muito Barulho no mercado E a Honda Que fica ligada Essa moto Vem pra ser matadora Se a Yamaha Fizer o dever de casa Fizer a receita certa E não demorar Tanto assim Vai fazer aí Um estrago No mercado Mas o problema É esse A Yamaha É um picolé de chuchu Os caras demoram Demais Pra lançar uma moto Demoram pra caramba Pra anunciar A descontinuação De uma moto Que todo mundo sabia Que quer dizer Até eu tava apostando Que viria aí Uma Teneré Com freio combinado Muitos inscritos Perguntavam E aí tio Chico Espero ou não espero Compro ou não compro Eu disse Não espera Deixa virar o ano Então eles finalmente aí No fechamento Do ano fiscal deles Eles anunciam Por isso que eles demoraram Eles estavam esperando O fechamento Do ano fiscal Da Yamaha E aí esperaram Esse fechamento aí Pra poder Ou seja Na última semana De novembro Fechamento do ano Fiscal deles Provavelmente Eles anunciaram A Facelift aí Da Lander E a descontinuação Da Teneré 250 Então Eu não acho uma pena Vou ser bem sincero Pra vocês Já tava na hora Eu já disse A moto tava cansada Esse motor 250 Já fez o trabalho dele Já cumpriu O seu papel Já deu muita alegria Pra gente Um motor excelente Mas já deu Não cabe mais Esse motor Nos tempos atuais Não cabe mesmo Então Então Já foi Descanse em paz Teneré 250 Valeu Obrigado pelos serviços prestados A moto Amada por muitos Odiada por poucos Pouca gente odeia essa moto Não acho que tanta gente odeia Acho que muita gente Adora essa moto É mais Os Os admiradores Do que os Haters Dessa moto Eu sou um admirador Dessa moto Mas eu acho que já deu Já deu O tempo dela já foi E Aqui fica Um vídeo Pra eu poder dizer pra vocês Que a moto Foi Foi tarde Tá A moto já deveria ter sido Descontinuada Mais tempo Eu esperava Uma moto que passou Aí pelo menos Pô A A XRE Já tem ABS Há pelo menos 3, 4 anos Se não for mais Tá Enquanto a Teneré Ficou esses anos Inteiros Com freio normal Freio convencional Enquanto a XRE Já tinha Freio ABS Galera Já deu Já deu Motor de 21 cavalos Tá Hoje você exige Uma moto de 300 cilindradas Né 250 Você exige mais cavalaria Uma Nex 250 Tem 27 cavalos Então não cabe mais Não cabe um motor desse De 21 cavalos Ainda mais pra proposta Da Teneré Que é uma moto Muito boa pra viagem Um custo-benefício Muito bom Então já deu Já tava na hora Eu fiquei feliz Com esse anúncio Sinal que Realmente a Teneré 320 Vem aí Tá Podem Podem acreditar A Yamaha Não vai dar Esse furo Eles não vão deixar De lançar Essa moto Tá Agora Vai ser um produto Acredito que é um produto Nacional Especificamente Nacional Eles vão pegar Vão fazer Vai ser o design Nacional Acredito Como a Teneré É Um produto Nosso Aqui E Eles não tem Esse projeto Lá fora Então eu acho Que eles vão Fazer aí Um projeto Bem legal Pra adaptar Esse motor 320 E vai ficar Uma coisa legal Eu vou Parar aqui O vídeo Porque eu vou Comprar churros Pra Santinha Senão Lalinha vai nascer Com cara de churros E é o Ela tá com desejo De comer churros Então eu vou ter Que fazer isso Galera Senão minha filha Vai nascer Com cara de churros E eu não quero Minha filha Com cara de churros Isso não é legal Então eu vou dar Uma pausa Aqui pra vocês E volto já já Pronto Comprei os churros Minha filha Agradece Não vai nascer Com cara de churros Muita gente Me perguntou Hoje Minha opinião Recebi e-mails Recebi mensagens No Instagram Galera Muito curiosa Pra saber Minha opinião Sobre a Nova Lander Eu vou dar Só um 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 preview Aqui Um Um spoiler Do próximo vídeo Mas é assim É picolé de chuchu Fazendo chuchuzice Né galera Quem é que vai comprar Eu vou só dizer pra vocês Quem é que vai comprar Uma Lander Por 19 mil reais Você vai comprar? Ah porque tá com a BS Sim Você vai comprar? Porque tem 13 litros Você vai comprar? Não vale né? Não vale Tá boa Tá bonita Tá legal Tá parecendo a XT A meiota né? Tá massa Mas se chegar por 19 mil Não vale Tá? Não vale O ABS dela É uma roda só A roda da frente Atrás não tem ABS É melhor você pegar Uma XRE Tá? Que o freio Não é combinado O ABS Nas duas rodas Você tem aí Também Assim A Lander nova Tá full LED Tá show de bola Tá linda Mas ainda voa de XRE Podem acreditar É Tio Chico Indicando XRE Ao invés de uma Lander Hum Quem diria hein? O mundo roda As coisas mudam E aqui Não tem essa não Galera Eu taco o pau Em qualquer marca Qualquer moto Não tem essa não É só O produto Não vir Num valor legal Agora tô falando assim Bem Bela CD hein Obrigado Valeu Então é só o produto Não vir Num preço bom Que eu Detono mesmo Não tem essa não Tá gravando? Tô gravando Qual o nome do senhor? Vilar Senhor Vilar Satisfação Valeu meu querido Então sim Vamos ver aí Por quanto vai chegar Essa Essa Lander Tá Agora a gente tá Órfão De trails De Valeu A gente tá órfão Da Teneré A gente não vai ter Uma trail aí Pra pessoa que quer Fazer uma viagem Quer ter mais conforto Enfim Vamos torcer aí Pra que esse hiato Que eu acho que é um hiato Seja curto Que esse período Sem uma Teneré Seja curto Uma Teneré De baixa Média cilindrada Baixa média cilindrada Que seja bem curto Que seja bem curto Que não demore muito Eles querem um produto Manter a qualidade do produto Tudo bem Mas quem arrisca menos Também não consegue Uma fatia boa do mercado E aí a Honda É campeã Em arriscar E ganha o mercado Então o que eu digo Pra vocês é o seguinte Minha opinião Por agora Quem queria comprar Teneré E agora Não vai mais ter Teneré 2019 Bom A minha sugestão Segura a Honda Segura a Honda Vamos ver aí Como é que vai ficar Essa questão da Lander Segura a Honda mesmo Espera Vamos esperar A gente não sabe ainda O valor Que a Yamaha Pelo menos Eu não vi Nenhum tipo de anúncio Com o valor Da nova Lander Eu vi alguns comentários Aí que vai chegar Pro R$19.000 Espero que não Tá? Se chegar pro R$19.000 Esqueçam Não rola A moto não vale R$19.000 É melhor pegar uma XRE E vamos torcer aí Pra que Aí parece que a Lander Vai vir com alguns acessórios Pra pelo menos Tapear a gente Tapear Vai vir com bolha Acessório Acessório Pra você colocar Bolha Baú Protetor de motor As coisas Pra ficar parecendo Ela vai ficar muito parecida Com a A XT660 É muito parecida mesmo Claro que vai ter gente Que vai comprar Porque a moto ficou bonita Mesmo Ficou linda Mas É pra Tapear a gente Tá? Isso aí a Yamaha Fez Por pura tapeação Então segura a onda Você que tá Sem Teneré Que Tava pensando em Virar o ano E pegar uma Teneré A minha sugestão Segura a onda Não compra nada Espera Guarda teu dinheiro Se você já tem Carta de crédito Liberada Espera mais um pouco Tá? Ou vai de versus Tá? Vai de versus Kawasaki versus 300 X X300 Verses X300 Tá? Mas não vai de Agora Não vai de Lander não Tá? A gente não sabe preço Não sabe zorra nenhuma Mas É Por agora Eu vou dizer Segura a onda Ou Se você tiver com a carta de crédito Na mão E tem que usar Essa carta de crédito Vai de versus Ou de xre Se você tem Pavor de xre Vai de versus Tá? E hoje O trânsito Tá Daquele jeito Tá Daquele jeito É isso galera Vou fazer o vídeo Da Da Lander Ainda não gravei Tá? Desse lançamento Desse lançamento Da Lander Não gravei ainda Vou fazer Mas É Não esperem Muitos elogios Não Ah tio Chico Você tá pegando Muito um pé Do picolé de chuchu Tô mesmo Claro Vou ficar só elogiando Isso aí galera Deixa o comentário De vocês O que vocês acharam O que vocês acharam aí Da Da Picolé de chuchu aí Colocou a A Teneré Pra descansar em paz Deixo a opinião de vocês E eu quero saber Um beijo pra vocês Até amanhã Não esquece de dar o joinha E é isso aí Beijão Valeu A Teneré A Teneré A Teneré A Teneré Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal